Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Que bom ter a sua companhia em mais um Lições da Bíblia. Estamos começando um novo assunto no trimestre. Estamos começando a estudar sobre o livro do Apocalipse. Com certeza você já ouviu falar da palavra Apocalipse. E alguns ouvintes devem ter ouvido falar da palavra Apocalipse com sentido negativo, pejorativo. Porém, não há um porquê de você ter medo da palavra Apocalipse. Porque a palavra Apocalipse se refere ao último livro da Bíblia, um livro cheio de ensinamentos e cheio de esperança. E é sobre este livro do Apocalipse que nós estudaremos ao longo desse trimestre. Diariamente teremos uma lição nova para avaliarmos aquilo que Deus tem a nos ensinar por meio do Apocalipse e de que maneira isso impacta a nossa vida, a nossa realidade hoje. Para estudarmos o Apocalipse, precisamos começar, obviamente, estabelecendo uma base, um fundamento correto. Uma boa base é fundamental para entendermos o livro do Apocalipse. E esta base repousa em algumas colunas. A primeira coluna que faz parte de toda essa base para o estudo do livro do Apocalipse é o conceito bíblico de inspiração. Você tem que crer que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é inspirada por Deus. E que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus na imperfeita e limitada linguagem humana. Isso significa que a Bíblia é perfeita, mas a linguagem humana para descrever as ideias divinas, a linguagem humana é imperfeita. Porém, isso em nada afeta na perfeição doutrinária da Bíblia. A segunda coluna que faz parte deste fundamento sólido para o estudo do Apocalipse é de que devemos abordar o Apocalipse de uma perspectiva historicista. O que é isso? O método historicista é a forma correta de entendermos as profecias do Apocalipse. O método historicista ensina que as profecias seguem um fluxo ao longo da história e mostra Deus atuando no passado, no presente e no futuro. Isso quer dizer que ao estudarmos o Apocalipse devemos ver o que o texto diz e quais eventos históricos se encaixam com aquilo que o texto diz. Já que o plano da salvação é um desenrolar da história, precisamos abordar o Apocalipse por este método historicista. Devemos deixar de lado o método preterista que joga as profecias do Apocalipse como tendo sido cumpridas no passado e devemos também ignorar o futurismo que coloca todas as profecias do Apocalipse para o futuro. O método historicista mostra que algumas profecias se cumpriram no passado, outras se cumprem no presente e as demais se cumprirão no futuro. A terceira base, a terceira coluna que proveu um fundamento sólido para estudarmos o Apocalipse é a estrutura do Apocalipse. Quando estudamos a estrutura do Apocalipse, fica mais fácil entendermos este livro. O Apocalipse apresenta pelo menos quatro estruturas de acordo com o teólogo Ranko Stefanovic. Do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 3, verso 22, o Apocalipse fala da situação das igrejas da época de João, porém, tem uma perspectiva profética. As sete igrejas a quem João destinou o Apocalipse, também profeticamente se referem à situação da igreja em diferentes períodos da história. Já a segunda parte do Apocalipse, do capítulo 4, verso 1 até o capítulo 11 e 19, ele repete e desenvolve a história da igreja. Este é um princípio comum no Apocalipse. A recapitulação. Ele repete a mesma história com símbolos diferentes, ampliando de maneira progressiva o seu significado. O terceiro grande bloco do Apocalipse vai do capítulo 12, verso 1 até o capítulo 14, verso 20. E é o centro temático do Apocalipse, porque ele aborda a história do conflito cósmico, desde os dias de Cristo até o seu segundo advento. Na verdade, menciona o conflito cósmico já como tendo sido iniciado no céu. E a última estrutura do Apocalipse, do capítulo 15, verso 1, Apocalipse 22, verso 21, se concentra exclusivamente no tempo do fim e, obviamente, as profecias que dizem respeito a este período. E o último pilar, a última base sobre a qual repousa a nossa interpretação do Apocalipse, amigo ouvinte, é a seguinte. O Apocalipse tem uma mensagem cristocêntrica. Cristo é o centro do Apocalipse. Qualquer interpretação que ignore a centralidade da pessoa de Jesus é uma interpretação falsa. Porque Apocalipse 1, verso 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, de sua morte, de sua ressurreição, das suas ações em favor do ser humano, do seu ministério sumo-sacerdotal, de sua segunda vinda e da conclusão do plano da redenção quando ele voltar, resgatar os seus e transformar o mundo. Por isso, qualquer interpretação correta do Apocalipse tem que considerar a centralidade da pessoa de Cristo. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Ontem apresentei para você algumas bases que devem servir de fundamento para a nossa compreensão do livro do Apocalipse. Vamos analisar um pouco mais sobre o livro do Apocalipse, também sobre o seu propósito, a sua linguagem, A centralidade da trindade no livro do Apocalipse, a principal doutrina do livro. Essas são algumas das questões que analisaremos ao longo desta semana. O que o título do livro do Apocalipse tem a nos revelar sobre a doutrina da salvação? O que esse título tem a nos revelar sobre o próprio livro do Apocalipse? Você sabe que a palavra Apocalipse tem sido alvo de conjecturas, filmes têm sido produzidos, filmes catastróficos com este nome Apocalipse, Porém, o significado da palavra grega para Apocalipse, que é a palavra Apocalúpsis, ela tem um significado muito diferente daquele apresentado pela mídia sensacionalista ou pelos filmes de Hollywood. Vamos começar aqui lendo Apocalipse, capítulo 1, versos 1 e 2. Vou ler aqui na nova versão transformadora. Revelação de Jesus Cristo. Aqui no grego, amigo ouvinte, é Apocalúpsis ou Apocalipse, tá ok? Apocalipse ou revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse, do grego Apocalúpsis, significa descobrir ou revelar. Por isso, o livro é uma revelação da pessoa de Jesus Cristo. Não há nada de tragédia, não há nada de sensacionalismo no livro. O livro é uma revelação da pessoa de Cristo. A centralidade da pessoa de Cristo é, inclusive, um dos pilares para a compreensão correta do livro. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, Encontramos a Cristo como a testemunha fiel, o primeiro a recitar dos mortos, no sentido de importância, o primeiro, o primogênito dos mortos, e o governante de todos os reis da terra. Ou seja, Jesus é a figura central do Apocalipse, do início ao fim. Porque no capítulo 1, Cristo é apresentado como centro, e no capítulo 22, dos versos 12 ao 16, Cristo também é apresentado como centro. O livro do Apocalipse, amigo ouvinte, é uma continuação daquilo que os evangelhos descrevem sobre a pessoa de Jesus. Os evangelhos terminam com a morte e ressurreição de Cristo. O livro do Apocalipse continua falando da salvação e se concentra em aspectos diferentes do ministério de Cristo. Ele fala do Cristo ressuscitado, mas fala do Cristo que se encontra no santuário celestial, intercedendo por nós. Ele enfatiza o ministério sumo sacerdotal de Cristo, no qual o Senhor Jesus é o nosso intercessor e também o nosso juiz. Por isso, o significado do Apocalipse, uma revelação de Jesus Cristo, demonstra que o foco do Apocalipse é a pessoa de Cristo, o plano de salvação e o desfecho final do conflito cósmico. Estudando o livro desta perspectiva correta, você não vai cair no extremo do sensacionalismo e nem no outro extremo que diz que é impossível entender os símbolos do Apocalipse. Nesta semana, nós teremos inclusive uma lição mostrando que temos sim como interpretarmos certos, a grande maioria dos símbolos do Apocalipse. Qual é o propósito do livro do Apocalipse? Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Eu li na nova versão transformadora e aqui percebemos que o propósito principal do Apocalipse é nos mostrar os acontecimentos futuros. Porém, Deus não quer, amigo ouvinte, satisfazer a nossa curiosidade do futuro. O propósito de Deus ao demonstrar os acontecimentos futuros é nos revelar aqueles acontecimentos necessários para a nossa salvação e nos dar a certeza de que Deus está no controle da história e que Deus caminha com o seu povo ao longo da história em meio aos momentos bons e em meio aos momentos ruins. O livro do Apocalipse quer dar-nos a certeza de que Deus acompanha o seu povo, de que mesmo Deus não prometendo que não passaremos por tribulações, Ele estará do nosso lado para enfrentarmos as tribulações da vida. E o Apocalipse foi escrito num contexto em que os judeus cristãos enfrentavam perseguição. Então, Deus dava para eles a certeza da sua presença e Ele dá também a nós a certeza da sua presença diante dos problemas da vida e diante da perseguição futura que os cristãos enfrentarão de acordo com Apocalipse capítulo 13. Então, o objetivo principal do livro é fortalecer a nossa fé em Deus porque ao vermos os acontecimentos futuros se cumprindo a nossa fé em Deus se solidificará. Confiaremos mais nele e permaneceremos em pé no conflito cósmico entre o bem e o mal. Apocalipse 22, verso 7, nos mostra que o propósito do livro também é nos mostrar que Jesus vai voltar. Diz assim, Vejam, eu venho em breve felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. O próprio Jesus diz aqui, e o apóstolo João registra de que Ele vem em breve e por isso feliz é aquele que obedece a tudo aquilo que está registrado no livro do Apocalipse. Há uma bênção, amigo ouvinte, para quem lê, estuda o Apocalipse e observa tudo aquilo que está aqui registrado. Por isso que você acompanhar o lições da Bíblia desse trimestre, você receberá grandes bênçãos de Deus e eu também, por eu estar estudando este livro a fim de lhe apresentar de forma objetiva e concisa a mensagem do Apocalipse. Apocalipse 1, 13, diz assim, na nova versão transformadora Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz pois o tempo está próximo. Já que o tempo da volta de Cristo está muito próximo o Apocalipse diz que feliz ou bem-aventurado é aquele que lê aquele que ouve e aquele que obedece ou guarda aquilo que Deus ensina no livro do Apocalipse. Convido a você, amigo ouvinte, a continuar comigo nesta jornada para que você possa receber as bênçãos espirituais que Deus tem àqueles que são estudantes do livro do Apocalipse. Será que os símbolos do Apocalipse são impossíveis de serem entendidos? A resposta é não por dois principais motivos primeiro pelo significado da palavra Apocalipse como aprendemos ao longo da semana de acordo com Apocalipse 1, verso 1 o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo a palavra grega Apocalúpsis que traduzimos por Apocalipse significa revelação e se fosse impossível entender os símbolos do Apocalipse não seria uma revelação de Jesus Cristo seria uma ocultação de Jesus Cristo então o próprio significado do termo já pressupõe que os símbolos do Apocalipse não são impossíveis de serem entendidos o segundo motivo que nos leva a crermos que os símbolos do Apocalipse não são impossíveis de serem entendidos é o fato de o próprio Antigo Testamento revelar o significado desses símbolos quando estuda-se o Apocalipse de uma forma mais profunda percebe-se algo interessante que muita da simbologia que o apóstolo João se utiliza e que ele viu, na verdade, em visão profética muita dessa simbologia é extraída do Antigo Testamento se você parar para analisar a linguagem do Apocalipse a linguagem simbólica ela é muito parecida com a linguagem do livro de Daniel do livro de Ezequiel então o apóstolo João tirou vários termos do livro de Ezequiel do livro de Daniel e de outros livros do Antigo Testamento indicando-nos que se nós recorrermos ao Antigo Testamento se recorrermos a Daniel a Ezequiel teremos a compreensão de vários símbolos inclusive doutrinas apresentadas no Apocalipse por exemplo em Apocalipse 13 vemos que nos últimos dias pouco antes de Cristo voltar surgirão dois poderes representados por duas bestas ou dois animais ferozes quando você vai para Daniel capítulo 7 você percebe que em profecia apocalíptica ou em profecia simbólica bestas ou animais simbolizam poderes políticos políticos ou poderes religiosos então você percebe que muita da simbologia utilizada no Apocalipse foi extraída do Antigo Testamento Deus, amigo ouvinte se utilizou dessas apresentações simbólicas dadas em visão ao apóstolo João para ele poder apresentar de uma forma mais didática o Apocalipse para as pessoas a que o Apocalipse foi direcionado primeiramente primeiramente o Apocalipse foi escrito para judeus cristãos que viviam numa época de perseguição e obviamente eles entendiam muito bem esta simbologia do Antigo Testamento mas também amigo ouvinte Deus não podia deixar o conteúdo do Apocalipse tão escancarado para que os inimigos da verdade bíblica não se sentissem diríamos assim tentados a destruírem o livro do Apocalipse outro detalhe importante já que o Apocalipse é um livro simbólico a linguagem obviamente não pode ser interpretada de uma forma literal via de regra a Bíblia tem que ser interpretada de forma literal nós temos que ler o texto e aceitar como o texto apresenta aquela verdade entretanto a Bíblia tem diferentes estilos literários e nós não podemos interpretar por exemplo uma narrativa histórica da mesma forma que uma profecia apocalíptica poesia se interpreta de um jeito parábola se interpreta de outro jeito então como a Bíblia possui diferentes estilos literários precisamos amigo ouvinte avaliarmos qual estilo literário está sendo utilizado e interpretarmos de acordo com as regras estabelecidas pela própria Bíblia e obviamente aprendemos isso também na teologia quais são as melhores maneiras de interpretarmos determinado estilo literário então por exemplo profecias apocalípticas tem que ser interpretadas de forma simbólica se o contexto demonstrar que é literal maravilhoso agora do contrário devemos entender os símbolos dentro do seu contexto recorrendo ao antigo testamento para encontrarmos o significado há pessoas que leem os símbolos do apocalipse e começam a usar da imaginação criativa delas para dar um significado ao livro isso é irresponsabilidade isso é falta inclusive de cultura nós precisamos estudar os símbolos à luz da interpretação que o autor original os escreveu os apresentou então devemos recorrer à própria Bíblia em especial ao antigo testamento para encontrarmos o significado dos símbolos que se encontram no livro do apocalipse ao estudarmos esta parte introdutória do livro do apocalipse é também importante que você e eu vejamos no apocalipse as três pessoas da trindade a doutrina da trindade amigo ouvinte ao contrário do que dizem algumas pessoas sinceras porém desinformadas não é uma doutrina pagã e nem uma doutrina de origem católica a doutrina da trindade uma doutrina bíblica e na introdução do livro do apocalipse encontramos as três pessoas da trindade atuantes no plano de salvação atuantes na história da igreja obviamente o espírito santo ele não é tão mencionado como o pai e o filho e isso é mais do que natural porque a função do espírito santo no plano de salvação é outra quando lemos João 16 14 Jesus diz que o espírito santo glorificaria Jesus então a função do espírito é trabalhar nos bastidores para que Deus pai e Deus filho apareçam e a sua função é atuar no interior do ser humano para convencê-lo da necessidade de Jesus da necessidade de arrependimento e de preparo para a volta de Cristo entretanto mesmo que o espírito santo apareça menos que o pai e o filho ele aparece ele se encontra no livro do apocalipse e eu quero ler para você apocalipse 1 versos 4 e 5 para você perceber que as três pessoas da trindade os três maiores poderes do universo atuam ao longo da história da igreja eu João escrevo as sete igrejas na província da Ásia graça e paz a vocês da parte daquele que é que era e que ainda virá dos sete espíritos que estão diante de seu trono é de Jesus Cristo ele é a testemunha fiel dessas coisas o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue aqui nós percebemos três pessoas divinas envolvidas na história da igreja cristã e atuantes na salvação do ser humano primeiramente aparece a pessoa do pai ele é identificado como aquele que é que era e que ainda virá esta identificação é uma identificação que se encontra no antigo testamento que se refere ao nome divino de Deus o tetragrama sagrado que segundo alguns eruditos pode ser Yahweh que significa eu sou o que sou então aqui é uma referência à existência eterna de Deus de Deus o pai depois aparece aqui os sete espíritos que estão diante do seu trono aqui a menção é o espírito santo sete é o número da plenitude na bíblia e os sete espíritos indicam que o espírito santo estava atuando de forma plena nas sete igrejas da Ásia a Ásia era um império uma província na verdade uma província romana situada na região que hoje corresponde ao oeste da Turquia e as sete igrejas a quem foram destinadas o apocalipse elas estavam sobre o comando do espírito santo é por isso que há uma referência aos sete espíritos de forma simbólica o espírito santo é apresentado como atuando em todas as sete igrejas em todas as sete igrejas de uma forma plena e depois do espírito santo aparece Jesus Cristo ele é a testemunha fiel destas coisas o primogênito dos mortos ou seja percebemos aqui as três pessoas divinas atuantes em favor da salvação do ser humano e atuantes na história da igreja cristã um outro detalhe interessante é que em apocalipse capítulo 1 verso 5 é dito amigo 20 que Cristo nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue a palavra grega para libertou ela se refere no grego bíblico a um tempo verbal no passado um ato completo no passado isso significa que a morte de Cristo na cruz proveu toda a expiação pelos nossos pecados todo o perdão toda a absolvição necessária para os nossos pecados foi provida na cruz porque o texto diz ele nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue e isso foi motivado pelo amor perceba que o apocalipse começa dizendo que a trindade se encontra presente com o povo de Deus ao longo da história e que a morte de Cristo na cruz é a certeza de que nossos pecados foram perdoados de que nós podemos ser restaurados de que podemos ter uma nova chance ao lado de Deus por isso qualquer interpretação do apocalipse que tire a trindade do foco e que tire a Cristo como personagem principal e seu sacrifício na cruz é uma interpretação falsa qualquer interpretação que ignore o ministério sumo sacerdotal de Cristo e sua segunda vinda é uma interpretação falsa eu estou contente amigo ouvinte por você estar acompanhando lições da bíblia nessa semana porque estamos estabelecendo algumas bases importantes para entendermos o livro do apocalipse ao longo desses próximos meses você gostaria de receber a programação da rádio novo tempo e também o programa lições da bíblia via whatsapp você tem essa oportunidade agora você pode acessar ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente cadastre-se é grátis é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa lições da bíblia tanto no início do livro do apocalipse quanto no final a volta de Cristo merece grande destaque veja por exemplo o que diz apocalipse capítulo 1 versículo 7 vejam ele vem com as nuvens do céu e todos o verão até mesmo aqueles que o traspassaram e todas as nações da terra se lamentarão por causa deles sim amém esse texto nos mostra que Cristo virá nas nuvens do céu e que todos o verão ou seja não existe arrebatamento secreto na bíblia a volta de Cristo é um evento visível e não é separado não é um evento separado ou seja não ocorre o arrebatamento da igreja primeiro para depois de alguns anos o segundo advento de Cristo de forma gloriosa não existe isso é um evento único então cuidado amigo ouvinte com essa doutrina do arrebatamento secreto você precisa abandoná-la você é um filho uma filha de Deus sincera porém a doutrina do arrebatamento secreto ela é perigosa porque ela está despreparando muitos filhos de Deus para a volta de Cristo que será um evento visível porque claramente o verso diz ele vem com as nuvens do céu e todos o verão a visibilidade da volta de Cristo será tão grande que até mesmo aqueles que traspassaram a Jesus vão vê-lo vindo nas nuvens dos céus isso indica amigo ouvinte uma ressurreição especial pouco antes da volta de Cristo aqueles líderes religiosos dos dias de Jesus que não se arrependeram e que crucificaram a Cristo eles serão ressuscitados para verem a bobagem que fizeram em rejeitar a Cristo como Messias Cristo já havia prometido isso para eles em Mateus 26 64 lemos o seguinte é como você diz eu lhes digo que no futuro verão o filho do homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu então ocorrerá uma ressurreição especial de ímpios para eles verem Jesus voltando para verem a besteira que fizeram em crucificar a Cristo e rejeitá-lo como salvador só que a volta de Cristo ela é repetida também ao final do livro ou seja aparece a volta de Cristo de forma visível no início do Apocalipse no capítulo 1 verso 7 e também ali aparece também nos versos 4 a 6 e percebemos que a volta de Cristo aparece também no final do livro mostrando amigo ouvinte que é um evento extremamente importante para o qual você e eu devemos estar preparados no capítulo 22 verso 7 é dito vejam eu venho em breve felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia registrada neste livro verso 12 vejam eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos e no verso 20 as últimas palavras palavras de Jesus são as seguintes sim venho em breve no último capítulo do Apocalipse três vezes Cristo disse que voltaria mostrando o que amigo ouvinte que do início ao fim a segunda vinda de Cristo é o ponto final da história humana da história de dor de sofrimento de pecado para a inauguração de uma nova era de amor felicidade e alegria eternas amigo ouvinte Deus cumprirá sua promessa se Jesus veio pela primeira vez não tenha dúvida alguma de que a primeira vinda de Cristo é a garantia de sua segunda vinda se ele não falhou em sua promessa de vir pela primeira vez ele não falhará em sua promessa de vir pela segunda vez por isso estude o livro do Apocalipse tenha para você o livro do Apocalipse como uma revelação da pessoa de Cristo aproxime-se mais do Salvador e sem sombra de dúvidas por meio do estudo deste livro você e eu estaremos mais preparados para o segundo advento estou contente amigo ouvinte porque nesta semana estabelecemos algumas bases muito importantes para o estudo do livro do Apocalipse inclusive já analisamos alguns aspectos muito interessantes do capítulo 1 do Apocalipse e eu creio que essas bases ajudarão você a entender este livro e a precaver-se contra as falsas interpretações que tem surgido quero aproveitar esta oportunidade para lhe dizer uma coisa que aqueles que conscientemente distorcem o livro do Apocalipse eles serão castigados por Deus em Apocalipse 22 existe uma ameaça Apocalipse 22 18 e 19 há uma ameaça para quem distorcer propositalmente o livro do Apocalipse e eu vou ler isso aqui para você para você ver o quanto Deus leva a sério o conteúdo deste livro e não poderia ser diferente porque o conteúdo deste livro traz salvação traz esperança declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui Deus acrescentará essa pessoa as pragas descritas neste livro e se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro aqui é uma promessa de maldição tanto para quem acrescenta algo ao Apocalipse quanto para quem tira algo do Apocalipse a pessoa que acrescentar algo ao Apocalipse ela será atingida juntamente com os demais ímpios pelas sete pragas do Apocalipse mencionadas em Apocalipse capítulos 15 e 16 que serão sete últimos juízos de Deus sobre a humanidade rebelde e aquele que retirar alguma coisa do livro do Apocalipse vai ser retirada a salvação dele ele não vai poder comer da árvore da vida porque ele estará contribuindo para que mais pessoas percam a salvação pois desvirtuar o livro do Apocalipse é impedir muitas pessoas de compreenderem o plano de salvação e o desfecho do conflito cósmico entre o bem e o mal distorcer o Apocalipse é despreparar pessoas para a segunda vinda de Jesus Cristo e deste modo amigo ouvinte eu quero lhe convidar a fazer uso desta metodologia correta que eu apresentei a você para o estudo do Apocalipse para que você fique precavido contra os falsos profetas aprendemos entre muitas outras coisas ao longo desta semana que o método historicista é o melhor método para entendermos o Apocalipse porque o método historicista mostra o cumprimento das profecias e a atuação de Deus no fluxo da história vemos um Deus atuando no passado no presente e no futuro fazendo uso do método correto você e eu não cairemos no risco não correremos o risco de deturparmos o Apocalipse e prejudicarmos a nossa compreensão da vontade de Deus para nossas vidas e aqueles que ignoram por completo o contexto do livro do Apocalipse que não estudam esse livro sagrado com reverência com atenção não fazem uso dos critérios corretos especialmente utilizar o Antigo Testamento para interpretar a simbologia do livro e ficam fazendo sensacionalismo e criando interpretações da sua própria mente se tais pessoas não se arrependerem Deus irá castigá-las é o que Apocalipse 22 18 e 19 promete e Deus dá essa advertência séria porque repito o conteúdo do Apocalipse é muito importante como o conteúdo gira em torno da pessoa de Cristo o conteúdo traz salvação e por isso Deus leva muito a sério a forma como tratamos este livro do Apocalipse do Apocalipse do Apocalipse do Apocalipse do Apocalipse